Queridos, que a graça, a paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida. Que maravilha, que bênção voltar a este lugar para adorar o nosso Redentor, para estar com o povo de Deus, entoando louvores, invocando o nome do Senhor. Uma oportunidade incrível para lermos a Palavra de Deus e ouvirmos a exposição da mesma. Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo de número 5. Talvez você que vem acompanhando as exposições fale, pastor, eu esperava hoje o capítulo 4. Eu pensei, eu vim para ouvir o capítulo 4. O capítulo 4, em razão de que nós fizemos a exposição dele recentemente, se a memória não me está em novembro, então eu resolvi partir logo para o capítulo 5. Recomendo a você que gosta de acompanhar desse modo simétrico a exposição, é que você vá ao canal do YouTube da IPG2 e procure lá. O título da mensagem é Um Memorial para as Futuras Gerações. É o capítulo 4, nós fizemos essa exposição, penso que no mês de novembro. Hoje, então, nós vamos ao capítulo de número 5. Mas antes de ler o texto e de fazer a exposição do texto, me permita considerar algumas coisas do capítulo 4. Para você não ficar de tudo, numa lacuna, num vácuo, desprovido de informação. O capítulo 4 é como se fosse, e assim os estudiosos consideram, a continuação do capítulo 3. Um outro enfoque, com outros detalhes, mas o cerne do capítulo 4 é o memorial. É o monumento lá das 12 pedras, 12 que ficaram no leito do rio, que foram ajuntadas por Josué, e as 12 pedras que foram retiradas do seio do rio, e que foram colocadas às margens do rio Jordão. E o conteúdo, então, nós vemos naquele memorial, a didática daquele memorial, as crianças haveriam de perguntar, papai, o que significam essas pedras? E os pais, então, deveriam falar o significado daquelas pedras. E nós vemos também o conteúdo daquele memorial, isso está no capítulo 4, e a destinação. Então, foi isso que nós trabalhamos no mês de novembro, um memorial para as futuras gerações. E aquele memorial, é importante dizer, porque quando aquele povo que estava ali, acampado em Gilgal, e assim, bem como as gerações futuras, olhassem para trás, especialmente aquela geração, olhando para aquele monumento, olhando para trás, ela seria recordada do feito de Deus, do milagre de Deus. Então, veja só o papel, a importância daquele memorial. E, olhando para frente, o povo haveria de ser encorajado. O memorial, ele faria essa dupla função. Olhando para trás, o povo chegaria à conclusão de um fato histórico. Deus secou o Jordão. Olha que coisa maravilhosa. Mas o povo olharia para as montanhas, para os inimigos que estavam adiante, e o povo seria encorajado. Se Deus nos deu a vitória na travesia do Jordão, então os nossos inimigos não hão de resistir. O povo, então, está sendo encorajado. Esse memorial cumpre esse duplo papel nessa jornada do povo de Deus. E aí, nós chegamos ao capítulo 5. O capítulo 5, ele é uma transição. Ele fica no meio, entre ali a travesia do Jordão, o milagre da travesia do Jordão, e a conquista das terras prometidas, ou da terra prometida. Então, ele está nesse miolo, nessa transição. Porque, logo a seguir, vem o capítulo 6. E aí, sim, aí já é o avanço das guerras pela conquista da terra prometida. Então, ele é esse cerne, esse miolo. Está no miolo, ali, nessa transição dessa mensagem que estamos acompanhando no livro de Josué. Dito isto, vamos, então, ao texto assentado como vocês estão. Capítulo 5, do livro de Josué. Livro de Josué. Que diz assim. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos Amorreus, que habitavam deste lado do Jordão. Aliás, diga-se de passagem que os estudiosos entendem que os Amorreus ficavam na montanha. Era um povo, e é uma linguagem mais genérica dos povos que tinham ali. E esses povos que estavam nessa região montanhosa, eram chamados de Amorreus. Que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente. E todos os reis dos Cananeus. Aí, sim, as margens dos rios, ali mais na região, embaixo, na planície. Estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão. De diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué. Faze facas de pederneira. E passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então, Josué fez para si facas de pederneira, e circuncidou os filhos de Israel, em Gibeate-Aralote. Foi esta a razão, porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Reverendo Robson, leu na nossa liturgia, o capítulo da carta de Paulo aos Coríntios, que fala, que traz como exemplo para a igreja, e mostrando uma séria advertência. Vejam para que vocês não procedam como eles, que morreram no deserto, que tombaram no deserto. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos filhos, dos homens de guerra, que saíram do Egito. Que não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar de ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que manda leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué. Hoje removi de vós o opróbio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, olha só essa expressão que interessante. Cessou o maná, cessou o maná. E não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Faça primeiro o mais importante, é o tema da nossa mensagem. Faça primeiro o mais importante. Disseram, disseram, eu vi isso em uma reportagem, ouvi também por meio de colegas de trabalho de uma empresa que eu trabalhei, que foi ao Japão, que os japoneses gastam mais tempo planejando uma obra, fazendo os cálculos e menos tempo executando. Mais tempo planejando, e menos tempo executando. Daí, nós perguntamos, o que é mais importante para a vida cristã? Investir, antes de tudo, na estratégia? Será que a liderança de uma igreja, antes de planejar, antes de cuidar da vida espiritual, da liderança e dos liderados, será que o mais importante é pensar em estratégias? Será que o mais importante é a escolha de um método? Eu não estou aqui dizendo que estratégia não seja bom. Eu não estou dizendo que o método não seja importante e vital para o bom andamento das coisas. Mas nós precisamos perguntar, à luz desse texto, a nós mesmos, o que é mais importante? Gastar mais tempo pensando na estratégia de como será executado? Pensando na boa utilização do método? Ou investir prioritariamente na vida espiritual, antes de qualquer coisa? Sem contudo desconsiderar a importância da estratégia e a importância da utilização do método? Digo isso porque nesse texto nós vamos olhar uma mensagem, uma mensagem para os inimigos. Nós vamos olhar depois, em segundo lugar, do versículo 2 ao versículo 9, o povo submetido à circuncisão. Nós vamos olhar depois, no verso 10, o povo celebra a Páscoa. E depois, versículo 11 e 12, o povo come o fruto da terra. Então nós vamos olhar essas quatro lições, essas quatro verdades, nesse texto. Faça primeiro o mais importante. Faça primeiro o mais importante. Veja que o versículo 1, na introdução desse verso, e se você olhar para o versículo 14, ele ainda ajuda ainda mais dentro desse contexto. E se você se lembrar do capítulo 2, do relato que a Raabe fez aos espias, você vai entender muito bem o que está acontecendo, os efeitos dessa mensagem que chega aos inimigos. Entenda-se aqui, mensagem, o milagre da travesti do Jordão. O fato de que o Jordão secou, Deus secou o Jordão. Isso é uma mensagem para os povos. Gilgal está a cerca de 3 quilômetros de Jericó. Você acha que Jericó presenciou de longe, de cima das muralhas, este feito extraordinário? Por certo que sim. Eles estão acompanhando a trajetória. Mas até então, até então, os acontecimentos estavam ainda mais distantes. A travessia do Mar Vermelho, a derrota dos reis, que foram mencionados lá no capítulo 2 desse livro. São fatos mais distantes. O povo escutou isso, essas informações chegaram para o povo, mas ainda é algo mais distante. E já vai trabalhando o coração do povo, gerando medo no povo. Temor no povo. O povo está desfalecido, sem vigor, diante daquilo que eles escutam. Pois bem. Agora tem um acontecimento histórico pertinho, pertinho deles. Eles contemplam isso. Eles sabem não só de ouvir falar, mas de certo modo eles conseguem vislumbrar. E isso é um tipo de mensagem. O milagre da travessia do Jordão é um recado aos inimigos de Deus. É um recado aos inimigos de Deus e do seu povo. E esse versículo 1, então, mostra qual era a condição dos inimigos. Como eles estão diante dessa mensagem que chega até eles. Eles estão desfalecidos. Sem ânimo. Eles não têm emocionalmente, fisicamente, condição de encarar Israel. Eles ouviram sobre Israel e mais do que isso, eles ouviram sobre o Deus de Israel. O Deus de Israel, ele abre o mar vermelho, ele abriu o mar vermelho, ele venceu os reis hostis que estavam no caminho de Israel. E o Deus de Israel seca um rio que está em cheia. E isso posto, então, atinge o coração e a mente daquelas pessoas. Os efeitos da mensagem de Deus, por meio desse fato histórico, desestabilizaram, desestabilizaram emocionalmente e fisicamente o povo. O texto diz, desmaiou-se-lhes o coração. Eles estão sem vigor. Eles estão sem condição de esboçar algum tipo de reação em face da proximidade de Israel, do seu território. O Jordão secou. O Jordão é um fato incontestável do poder de Deus. De que ninguém pode resistir o povo de Deus e não é páreo para o povo de Deus. Porque é Deus quem peleja as batalhas do seu povo. É o Senhor dos exércitos que vai adiante do seu povo. Fazendo o que o seu povo não pode fazer. E diga-se, irmãos de passagem, que o Jordão era uma espécie de defesa natural. Ainda mais na condição em que estava, em período de cheia. Era como uma barreira diante do povo de Deus. E se o povo de Deus atravessou, foi capaz de vencer esse obstáculo pelo poder de Deus, assim fica subtendido. Na linguagem do nosso amado pastor reverendo Augusto Nicodemos. Quem pode o maior, pode o menor. Se Deus secou o Jordão, aquela barreira natural que existia entre o povo de Deus e os inimigos do povo de Deus, foi vencido, então os inimigos não hão de resistir. É essa mensagem, portanto, que ecoa. É essa mensagem, portanto, que chega aos ouvidos e aos olhos daqueles inimigos de Israel. Eles estão, portanto, como que mobilizados emocionalmente, fisicamente sem vigor, sem condição de se preparar para a batalha, de encarar o povo de Deus. Essa é a primeira mensagem que a gente vê neste texto. Agora, por que fazer primeiro o mais importante? Porque se você olha militarmente e estrategicamente, era o momento de atacar. Humanamente falando, era o momento de atacar. Se o inimigo está como que encurvado, sem forças, vamos atacar. Vamos avançar. O Jordão já foi vencido. Os inimigos estão amedrontados. Vamos para cima deles. Porém, não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Josué não conduz o povo imediatamente para a guerra, para a luta. O povo é conduzido para a renovação da aliança, irmãos. Porque renovação da aliança com Deus, na comunhão com Deus, da vivência com Deus, é mais importante do que ir para o campo de batalha. É mais importante do que estratégia militar. É mais importante do que metodologia. Cuidar da vida espiritual é mais importante do que qualquer coisa que você possa ter elegido como sendo uma coisa prioritária para a sua vida. Talvez o fato de não avançarmos em algumas áreas da vida esteja apoiado no fato de que você tem valorizado coisas que deveriam ganhar a categoria de secundário. Não que não seja importante, mas deve ser defeito depois. Deve ser realizado depois. Primeiro as coisas mais importantes. Esses dois sacramentos, essa geração não tinha ainda participado desses dois sacramentos. Eu estou usando aqui o conceito de sacramentos porque os dois sacramentos da nova dispensação, a inauguração do reino de Deus, do derramamento do Espírito Santo, das instruções do Senhor Jesus, é o batismo e a ceia que ocuparam o lugar desses dois. O ingresso de alguém para o povo de Deus na antiga dispensação era a circuncisão. E o elemento da comunhão, de estar em comunhão com Deus e em comunhão com o povo de Deus, era a participação da Páscoa, que era requerido, depois nós vamos ver isso mais adiante, de que as pessoas antes tinham que ser submetidas, os homens, obviamente, à circuncisão para depois participar da Páscoa. Então, aqui estou usando o conceito de sacramentos, pensando nessa ideia da nossa boa teologia, daquilo que nós cremos. Francis Schaeff, um teólogo importante, ele diz o seguinte, que esses dois sacramentos, eles são os memoriais do povo de Deus. Então, você tem o memorial das doze pedras e você tem esses dois ritos agora, que serão, que farão, que estarão presentes na vida do povo de Deus, como memoriais. São, na linguagem de Francis Schaeff, dois sinais vivos da aliança de Deus, dois sinais vivos da aliança com o povo de Deus. O que nos leva, então, ao segundo ponto, o povo submetido à circuncisão. Como você viu, antes de ir para a batalha, Deus ordena a Josué, Deus dá uma ordem a Josué, a que circunde, que promova a circuncisão de todos aqueles que nasceram naquele período de 40 anos. Porque a primeira geração, por conta da rebeldia, desobediência, esse é o motivo pelo qual eles morreram no deserto ou desobedeceram a voz de Deus e por isso, e por conta da murmuração, eles morreram. E essa nova geração não experimentou isso ainda. Erwin Lutz, ele diz alguma coisa interessante sobre isso. Ele diz assim, a vida, a vida é uma escola. E as circunstâncias, o currículo. Nesse currículo, infelizmente, não há disciplinas eletivas. Os exames são feitos de formas variadas, mas nossas notas, preste atenção nisso, mas nossas notas sempre dependem de como dominamos o básico. A vida inteira é reaprender o essencial. O básico, note esses conceitos. A vida, o ser bem-sucedido tem a ver com a consideração com o básico, com o essencial. Quem vai fazer prova de concurso, não pode ficar elucubrando em coisas. O essencial tem que ser dominado. Talvez você vai preparando para uma coisa grandiosa, e chega lá, você se esquece do essencial, do básico, e se dá mal. Não alcança o propósito. Por quê? Porque não dominava o essencial, o básico. Então, isso é interessante, à luz desse texto, e do que vai ser feito, e do que está sendo feito aqui, e do que está sendo orientado e ordenado, na verdade, porque faça primeiro o mais importante. O básico não pode ser negligenciado. Você não pode avançar para a próxima etapa, sem antes considerar o que realmente importa. Parece estranho, parece estranho que o povo não tenha sido conduzido imediatamente para a batalha. Numa lógica humana, nós chegaríamos à conclusão de que Israel deveria ter partido para a guerra. Todavia, em vez de ir para a luta, de ir para o fronte, o povo é submetido à cerimônia da circuncisão. Porque isso é espiritual. Isso é renovação da aliança com Deus. Isso é importante. Deus leva isso em conta, sim. Embora outros povos também praticavam a circuncisão, entretanto, em Israel, e para Israel, tem um significado muito importante. O significado é de aliança, é pactual. Não é como os outros povos que faziam. Não tinha um significado, um sentido específico. E o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que primeiro, devemos cuidar do que é mais importante. Ah, como nós somos relapses nessas questões, O mais importante deve ocupar lugar, de prioridade na nossa vida. Às vezes, nós somos tendentes e pressionados por conta de uma agenda, de um tantão de coisas que aparecem, de vozes que ecoam, que chegam aos nossos ouvidos, e a gente começa a pensar que a gente tem que fazer aquilo, ao invés de fazer isto que Deus está mandando que seja feito. Antes de guerrear, o que está acontecendo aqui, é antes de guerrear, é preciso se preparar espiritualmente. É preciso considerar o que eu valorizo. Devemos cuidar primeiro do que é importante, irmãos. O que está sendo pontuado aqui, é algo que não pode ser protelado. Não dá para avançar, não dá para seguir sem antes passar e ser submetido a esse rito. E isso faz uma analogia, tem uma conexão com Moisés, porque quando Moisés vai liderar o povo, Moisés não tinha circuncidado o filho dele. E Deus quis matá-lo. E a mulher dele fica com raiva daquela situação, e raivosa, e chama ele de sanguinário, e circunda o menino. E só depois, então, Moisés segue adiante, liderando o povo. Porque essas coisas são importantes. É como que uma analogia. Josué, você agora é o líder. Mas antes de avançar, antes de partir para o campo de batalha, é preciso fazer uma renovação da aliança. O povo precisa entender. O povo precisa ter a minha marca. Eu quero que o meu povo, que é minha propriedade exclusiva e particular, tenha a minha marca, o selo da aliança que eu fiz com Abraão. O preparo precede a vitória. O preparo precede a vitória. O que aprendemos aqui é que a vida espiritual é mais importante do que a batalha propriamente dita. Às vezes nós falhamos e perdemos nesse ponto. Porque nós queremos, antes de tudo, ir para as ações, enquanto não há preparo do coração, não há preparo da mente, não há uma alma alimentada, nutrida pela palavra de Deus. Devemos cuidar, antes de tudo, queridos irmãos, da nossa vida espiritual, para depois partirmos para o campo, para as ações. Talvez você tenha perdido aí. E o povo de Israel estava fadado também se assim não procedesse, se não considerasse o que Deus está falando. Eu pergunto a você nessa noite, pensando nessas coisas, de modo bem prático, vamos pensar aqui. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida devocional, irmão? Minha irmã, como está a sua vida espiritual, a sua vida devocional? Como está a sua vida de oração? Você tem orado? Você tem cultivado uma vida de oração? Como é que está a sua leitura bíblica? Você tem lido a Bíblia? Este livro tem sido aberto na sua casa? Tem sido apreciado? Tem sido amado? Tem sido estimado? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem meditado na palavra de Deus? Como anda o seu exercício devocional? Como anda o exercício devocional dos nossos filhos, que estão se preparando para o concurso? Você levanta, toma café, toma banho, já vai para os livros? Já vai para o cursinho online que você pagou? Porque pensando, não, papai, pagou dois mil e quinhentos reais nesse cursinho? Não, não comece assim. Vai para os pés do Senhor. Curve-se diante de Deus. Ore, busque a Deus, leia a palavra de Deus. E depois, sem protelar, vá para as ações, vá ler, vá estudar. Mas se você não está fazendo assim, você está invertendo a ordem. Isso não é bom. Isso não é bom. Como anda a sua participação no culto solene? Você, que vem à igreja só aos domingos, escolhe apenas um momento do domingo para vir? O dia do domingo é dia do Senhor. Como é que você lida com isso? Como é que você cultiva? É óbvio que há exceções, e as exceções não podem tornar regra. Mas, queridos, você, Deus te deu seis dias para você fazer os seus afazeres da vida. Quinta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo é para você dedicar ao Senhor. Domingo é para você estar com o povo de Deus. Quantas pessoas, irmãos, banalizam o dia do Senhor. Ao invés de vir por culto, fica vendo o time, o jogo do time do seu coração, que é uma tragédia. Às vezes o time perde e o cara fica lá raivoso. Você, que não tem tratado seriamente, lidado seriamente com o dia do Senhor, você está invertendo as coisas. Você, que não participa corretamente do sacramento do Senhor, que não valoriza a participação do sacramento da ceia do Senhor, você está desprezando o que é mais importante. Se você não leva em conta a necessidade de uma vida de santificação, você está desprezando o que o Senhor diz para isso, sobre isso. Isso não é bom. Isso não é bom. Mude a sua vida, meu irmão. Mude a sua dinâmica. Pare de no sábado para domingo ficar enfurnado na sua sala com videogame para te levar até as três da manhã, duas da manhã. Aí você não vem para a igreja e quando vem, vem sonolento, vem despreparado, vem descuidadamente. Isso é ruim, você está invertendo. Isso não é bom, você está se enfraquecendo e no campo de batalha você não vai resistir. Você não vai conseguir se manter de pé porque antes você não fez o dever de casa. Então, estrategicamente, note que Josué não toma uma decisão. Ele é comandante, ele é militar, ele sabe como proceder, mas ele quer ouvir primeiro o que Deus tem a dizer. Qual o próximo passo? O que eu devo fazer primeiro? É nesse contexto que Deus fala com Josué que não pode avançar sem antes submeter aquela geração inteira à circuncisão. E rapidamente, você precisa entender aqui a trajetória do patriarca Abraão. Abraão é chamado aos 75 anos, Deus deu uma promessa para ele. Abraão, no meio do caminho, ele titubeia. Ele tem as suas fraquezas. Ele vacila aqui e ali e chega no capítulo 5, Deus dá para ele um sacrifício, um sinal de sacrifício. No capítulo 17, que nós lemos na nossa liturgia, aí Deus dá um sinal, o sinal da aliança, o sinal do pacto. Então, dá a promessa para ele da aliança de um sacrifício, capítulo 15, e no capítulo 17, um sinal da aliança. Abraão já era um homem de fé. Abraão já tinha sido justificado. Mas Deus imprime em Abraão, na sua pele, na sua carne, e da sua descendência, e de todos os homens que conviviam com ele, o sinal da aliança. Abraão, este é o sinal da aliança entre mim e ti, e a tua descendência. Sinal perpétuo. Quando você compreende essa estrutura, portanto, essa narrativa bíblica, desses eventos que ocorreram, você então está preparado para entender o que está acontecendo aqui, a renovação da aliança. A circuncisão, embora tivesse esse caráter físico, literalmente, físico, aplicado na carne do indivíduo, no prepúcio, no órgão reprodutor masculino, ali esse corte, essa cirurgia, digamos assim, que não tinha xilocaína, não tinha anestesia. Imagina a situação diante de tantos homens naquele contexto. Mas tinha o propósito, a circuncisão tinha o propósito de simbolizar uma operação espiritual, uma operação do coração, que traz a ideia, para nós já, na teologia do Novo Testamento, a ideia de regeneração, de mudança do coração. É por isso que Deus diz assim, circuncidai, pois, o vosso coração, e não endureçais a vossa serviço. E no capítulo 30, e versículo 6 de Deuteronômio, Deus diz assim, circuncidarei. Deus está falando, eu circuncidarei o coração de vocês. Eu vou efetuar a mudança que é necessária no coração de vocês. Então a circuncisão tem esse caráter. Quando você tem essas informações, então, aí a gente compreende o que está acontecendo aqui. A circuncisão era o sinal da aliança. A circuncisão era o sinal de pertencimento. Aquela geração, aqueles homens que haveriam de receber sinal, era o sinal de pertencimento, de que eles pertenciam a Deus. Que eles iriam avançar para os campos de batalha. Com esta marca do sinal do pacto com Deus. Com Deus fiel, com Deus eterno, com Deus imutável. Deus que é um povo para si. E este povo que Deus escolhe para si, de modo exclusivo, que é a sua propriedade particular. Deus imprime nesse povo uma marca. E é isso que Deus está exigindo nesse momento aqui. A circuncisão, irmãos, nesse contexto, vocês puderam perceber no texto que foi lido. E nesse texto agora, o aspecto comunitário da circuncisão. Se você notar no versículo 2, versículo 3, aparece aí, os filhos de Israel, seus filhos. E no versículo de número 8, diz assim, toda a nação. O aspecto comunitário. Não era apenas para os adultos, era todos os homens. Era necessário que os homens, grandes e pequenos. Bebês de colo. E todos os meninos mais crescidos, assim como os homens de guerra, tinham que passar pela circuncisão. Eu imagino. Claro, não foi Josué que fez isso tudo. Esse processo são muitos homens. Mas é aqueles líderes. E lá atrás, Josué vem dando instrução, que assume no meio da raial esse procedimento. E eles arrumam, então, essas facas aí. Lascas de pedras que, a conta-se, que eram apropriadas. E alguns costumam dizer o seguinte, por que pedra? Quanto menos a participação humana nesse processo, mais glória ao nome de Deus. Ao invés de facas de metais. Faz sentido o que alguns estudiosos falam sobre isso. E eu imagino, então, que formam-se filas. E começa-se o processo, irmãos. Você tem aqui a razão por que eles devem ser circuncidados. Você tem o motivo por que morreram aquela geração, os pais dessa geração. E então você tem o processo da circuncisão. E eu imagino a fila. Número um. Quem é o número um? Quem é o primeiro? E vem. E homens acompanhados com seus filhos, segurando a mão dos seus filhos. Porque as crianças não têm opção de se esquivar e falar, não, eu não. E eu imagino que há homens berrando e chorando naquele arraial. Porque o negócio não é moleza. Não tem anestesia. Não tem xilocaína. Não tem nada que pudesse amenizar a dor. Traz o próximo. E a faca no negócio. E rola a pele daqui, pele dali. E o sangue escorre naquele lugar. É um negócio estranho e chocante. Mas necessário. Necessário. Bebês de colo. Quantos dias? Tem oito anos de nascido? Traga o menino. Se você quiser ver depois o sofrimento disso, você leia o capítulo 34 do livro do Gênesis, quando astuciosamente os filhos de Jacó, cuja irmã foi violentada, eles propuseram aos homens daquela região que recebessem o sinal. Eles usaram algo nobre da aliança para criar uma armadilha e matar os homens daquela cidade. Diz a Bíblia que no terceiro dia os homens não aguentavam, se contorciam de dor. Eu fico pensando que nessa situação que todos os homens estão ali para essa renovação da aliança da família inteira, porque os homens representam ali as mulheres, é a família inteira, é a aliança, a renovação da aliança com a família, com todo o povo de Deus. Eu penso que aqui tem mais um ato de fé do povo de Deus. Sabe por quê? Porque os inimigos estão lá, e eles vão ter que ficar, sei lá, de duas a três semanas, passando pelo processo de restauração, talvez duas, né? Duas semanas. Porque agora eles se estão impedidos fisicamente de ir, eles não têm condição de ir para a batalha, então tem que ter fé. Se Deus está mandando as dias, sim, nós deveríamos ir para o campo e guerrear, e vencer os inimigos que estão abatidos. Mas, entretanto, o povo obedece a Deus. Quando você obedece a Deus, é melhor. Você vai avançar. O povo sabe que não pode desprestigiar, ignorar o que Deus está pedindo, exigir o fé do povo de Deus. Os homens não têm condição fisicamente de encarar o inimigo. Mas se Deus falou que é para fazer assim, vamos fazer. E eles fizeram. Os pais trouxeram os seus filhos. E aqui, eu quero me dirigir aos pais. O papel dos pais na criação dos seus filhos. O papel dos pais na questão do cultivo, no cuidado da vida espiritual dos filhos. Os meninos, irmãos, não tinham opção de fazer a escolha. Eles seriam, e foram todos eles, submetidos ao rito da circuncisão. Mesmo os menores, não importa qual era a idade, não importa o medo que o menino teve, não importa o quanto o menino tremeu ao contemplar os adultos saindo dali, gritando de dor, chorando. Os meninos não podiam recuar. Era importante, era necessário. Eu quero te dizer, pai, pai, você é responsável pela saúde espiritual do seu filho, pela criação do seu filho, pela vida espiritual do seu filho. Eu quero te dizer, pai, que não é razoável que você delegue o seu filho menor o que você tem que fazer. Você pensa que não foi amedrontador para aquelas crianças? Por certo, foi. Mas estava na responsabilidade do pai fazer e trazer os meninos para que fossem circuncidados. É você, pai. Somos nós que temos que cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. Os nossos filhos não podem, na idade menor, ter autonomia para participar de certas atividades de culto. Não é razoável, não é sábio, nós delegamos o nosso filho escolher isso. Você peca contra Deus? Você só nega o seu filho, pai, quando você age assim? Você só nega o seu filho um bem espiritual quando você não cumpre com o seu papel? Cabe a você, com zelo, com paciência, com piedade, com firmeza, cumprir o papel que Deus te conferiu? Se o seu filho menor disser para você, eu não quero ir à igreja, eu não gosto de ir para a igreja, você não pode deixar na mão dele essa escolha. Não pode, irmão. Não pode, minha irmã. Se ele disser, eu não quero ir. Só vou por sua causa, você diz para ele, você vai por minha causa mesmo. É por mim mesmo que você está indo. Só vou para te fazer a sua vontade, pai. Só vou para fazer a sua vontade, mãe. Traga ele. Traga ele e deixa Deus fazer o que tem de fazer no coração dele. Mas se você delega algo que não é da competência dele, essa geração vai fraquejar e você vai colher os frutos depois amargos. Você pensa que os meus filhos adultos e o menor nunca disseram para mim que não queria vir para a igreja? Já disseram. Já disseram. Diana já disse quando era pequeno, eu não quero ir na igreja hoje. José já disse, eu não quero ir na igreja hoje quando pequeno. Não, vai. Vai sim. E às vezes eu dizia para eles, também hoje eu também não estou com vontade de ir não, mas eu vou. Porque também eu não assumia a capa do fariseu. Eu falava, tem dia que eu não quero ir também não, mas eu vou, porque Deus quer que eu vá. É dever meu comparecer para estar com o povo de Deus. Sabe o que acontece hoje? Eles estão lá em Vitória, eles vão à igreja sozinhos, eles são convertidos. A graça de Deus triunfou na vida deles. Mas eu tive que fazer o que tinha de fazer. Vocês pensam que o João às vezes não fala, pai hoje eu quero dormir mais. A cama está tão boa. Não filho, está boa sim. O edredom está gostoso. Vamos para a igreja. Pai, você não pode deixar de fazer o que você tem que fazer. Em o nome de Jesus, faça com firmeza, faça com piedade, faça com amor, mas seja firme. Não deixe o seu filho decidir aquilo que é de sua competência. Em o nome de Jesus, os pais não deixaram, irmãos. Isso compromete uma geração inteira, irmãos. Uma geração inteira pode se perder quando nós afrouxamos, pensando que nós estamos tomando a melhor decisão. Não, não, meu filho, eu não quero que ele vá forçado. Eu não quero que ele fique triste na igreja. Ele é menor de idade. Você tem que cuidar da vida espiritual dele. Você cuida na sua casa. E cuida ensinando-o a reverenciar o culto e a participar do culto com o povo de Deus. Tem aspecto comunitário. A circuncisão era sinal de remoção da impureza, irmãos. Deus estava com isso. Além de imprimir a marca da aliança, a carne. Deus estava com isso também. Removendo a impureza. O órgão, reprodutor masculino. Mostrando que a semente precisa ser uma semente santa. Então é remoção da impureza. É por isso que o lugar, o nome do lugar aqui no versículo 3, Gibeate Aralote. Lugar de rolar. Ali rolou os prepúcios. Lugar onde rolou os prepúcios. Removendo a impureza. Você vai perceber que esse mesmo conceito de remover, de rolar, aparece no versículo 9. Agora não da impureza, mas do opróbio, da vergonha. Quando diz assim, disse mais o Senhor a Josué. Hoje removi. Removi de vós o opróbio do Egito. Pelo que o nome daquele lugar chamou Gilgal. Lugar de rolar. Lugar de remover. Então no primeiro lugar, em primeiro lugar, a circuncisão, ela era um sinal de remoção da impureza. Em segundo lugar, ela era um sinal de remoção da vergonha. A geografia do Antigo Testamento tem um significado simbólico. Às vezes você vê nome de lugares, lugares estranhos. Quando você investiga, aquilo ali tem uma simbologia. Alguma coisa muito importante aconteceu ali. E Gilgal, o acampamento do povo de Deus, tem essa marca. Lugar onde o povo foi circuncidado. Lugar onde a impureza foi removida. Rolou. Foi retirada. E também a vergonha do povo. Gilgal é lugar de remoção de impureza. Gilgal é lugar de santificação. Gilgal é lugar de remover a vergonha. O vexame. Aquilo que é vexatório. É lugar de deixar tudo isso para trás. É nova vida. Mas há um lugar. Houve um lugar que aprove a Deus. Remover a nossa vergonha, a nossa culpa um dia. O gógota. O lugar da caveira. O instrumento que Deus utilizou para remover a impureza e a nossa vergonha. E aquilo que nos separava de Deus. Foi a cruz. Foi a cruz. Agora não é uma faca de pederneira. Foi a cruz. Lá Deus removeu a nossa impureza. Lá Deus não encobriu os nossos pecados. Deus removeu por meio do sangue do Senhor Jesus. A nossa culpa. A nossa vergonha. Lá o Senhor Jesus foi desprezado. Foi humilhado. Para que o opróbio fosse removido definitivamente. A cruz foi o instrumento que Deus utilizou. Para remover a nossa vergonha. E o nosso pecado. Li essa semana. A história. Uma história de uma mulher. E fez uma tatuagem a pedido do namorado. A gente vê muito isso, né? A gente vê muito isso aí. A pedido do namorado. E o namorado não tardou para que ele se revelasse como um homem truculento. Maligno. E começou a escravizá-la. E humilhá-la. E mantê-la cativa debaixo do seu domínio. Da sua grosseria. Da sua violência. E mais tarde essa mulher veio a casar com a outra pessoa. E agora casada. Ela olhava para aquela tatuagem e lembrava do seu sofrimento. Daquele passado sombrio que causou tanta dor. E ela desejava remover aquele símbolo da humilhação. E da vergonha. Daquele tempo de violência. Eu penso que a história não é tão recente. Porque hoje tem aí os instrumentos, os leis. E que consegue remover. Não sei se totalmente. Mas parcialmente. É sabido que consegue bons resultados para aqueles que querem. Ela queria remover. E ela contava para o pastor. Que aquilo era um drama para ela. Estando casada agora ao lado do seu marido. Um homem bom. Mas tinha aquela marca que não podia ser removida. Eu quero te dizer nessa noite. Talvez você veio aqui nessa noite. E tenha uma tatuagem esculpida na sua alma. No seu coração. Do seu passado. Da sua vergonha. Dos seus pecados. Das suas impurezas. De uma trajetória sofrida. E ruim. E feia. E vergonhosa. Eu quero te dizer que assim como Deus imprimiu uma marca da aliança. E removeu a vergonha. Deus pode remover a marca da sua alma do passado. E imprimir uma nova marca. A marca da aliança. No sangue de Cristo. No selo do Espírito Santo de Deus. Deus fez isso. Deus continua a fazê-lo. E o faz de um modo maravilhoso. Ele coloca a marca em você do pertencimento. O selo do Espírito Santo. Ah, essa é a circuncisão. A circuncisão. Que tinha esse aspecto físico. Mas tinha caráter espiritual. No Novo Testamento. Isso fica mais claro. Essa ideia fica ainda mais latente. Desse aspecto espiritual. Vejam. Escutem o que Paulo disse na sua carta aos Romanos. Capítulo 2. 28 e 29. Ele diz assim. Porque não é judeu quem o é exteriormente. Nem é circuncisão a que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente. Veja o caráter espiritual. E circuncisão. É a que é do coração. No espírito. Não segundo a letra. E cujo louvor não procede dos homens. Mas de Deus. Vejam agora em Colossenses 2. 11 e 12. Diz assim. Nele também foste circuncidado. Não por intermédio de mãos. Mas no despojamento do corpo da carne. Que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultado juntamente com ele. No batismo. No qual igualmente fostes ressuscitados. Mediante a fé. No poder de Deus. Que o ressuscitou de entre os mortos. Veja que ao mesmo tempo que ele mostra esse caráter espiritual. Relacionado a regeneração. A mudança que ocorre aqui dentro. Ele faz o link com o novo sacramento. Que ocupa o lugar da circuncisão. Mas a circuncisão verdadeira. Que é mudança do coração. Acontece em Cristo. Que é circuncisão em Cristo. É em Cristo. Que a gente recebe nova vida. É em Cristo que tudo se faz novo. É em Cristo que nós somos sarados. Eu acho importante essa linguagem. Muito embora eu entendo que seja fisicamente. No versículo 8. Quando diz assim. Tendo sido circuncidada. Toda nação ficaram no lugar. No seu lugar. No arraial. Até que sararam. Essa é uma linguagem literal. Mas eu queria me valer dela. Porque em Isaías 53. Diz que em Cristo. Nossas enfermidades foram levadas. Nós fomos sarados. Na circuncisão de Cristo. Estando em Cristo. E a circuncisão do coração. Nós fomos sarados. E então estamos habilitados. A seguirmos. Faça primeiro o que é mais importante. Não vá para a guerra sem antes cuidar da sua vida. É o que Deus está mostrando para o povo. Uma mensagem aos inimigos. O povo submetido à circuncisão. Em terceiro lugar. O povo celebra a Páscoa. O versículo de número 10 diz assim. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal. Celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. À tarde, nas campinas de Jericó. Então, a sequência do próximo sacramento, da próxima cerimônia, que também está linkada à aliança, é a Páscoa. A Bíblia vai registrar aqui. Vai fazer dois registros sobre a participação da Páscoa até esse momento. Aquela que ocorreu lá no Egito. Quando Deus instituiu e deu as orientações. Ofereceu os procedimentos de como que o povo deveria agir naquele contexto. Quando, então, a décima praga seria despejada sobre os primogentes do Egito. Inclusive, o filho de Faraó. E Deus dá aquela instrução. Então, o povo participa da Páscoa. No segundo momento, ela é celebrada no Sinai. No deserto do Sinai. O registro está no livro de Números, no capítulo 9, versículo 1 a 5. Então, já temos aqui, mais ou menos, 38 anos que esse povo que nasceu no deserto não tinha participado da Páscoa. Mas, agora, não dá pra avançar sem antes celebrar a Páscoa. Sem antes participar desse momento memorável. E por que que essa geração não tinha participado da Páscoa? Por uma razão simples. Essa geração não era circuncidada. Se você ler o livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 38, 33, ou 43, 44, 48. Lá está dizendo que o povo só podia participar da Páscoa os que eram, os que foram circuncidados. Se não fossem circuncidados, não poderiam participar da Páscoa. Agora, assim que são circuncidados e passam por esse procedimento todo, eles agora estão aptos a celebrar a Páscoa de um modo festivo, maravilhoso, memorável. A Páscoa, diz Richard, a Páscoa serviu como lembrete dos acontecimentos do Êxodo. Agora também servirá como lembrete da entrada da terra prometida. Faz o povo olhar para o Êxodo, para a redenção, e faz o povo olhar para aquele momento e falar assim, nova vida. Cruzamos o Jordão. Quem pensou que iríamos ficar no deserto, quebrou a cara. Deus foi fiel e nos trouxe aqui. E nós somos vencedores, vitoriosos. Vamos celebrar a Páscoa. A Páscoa tinha um papel didático, pedagógico importantíssimo. A Páscoa lembrava o povo sobre o passado. O povo, ao participar da Páscoa, era imediatamente, a sua mente era remetida ao passado. Nossos pais, nós fomos escravos no Egito. Nós fomos humilhados. Nós estivemos durante anos e anos debaixo da chibata de Faraó. Mas chegou um tempo que Deus lembrou-se da sua promessa. Ouviu o clamor dos nossos pais e nos tirou de lá. Lembrava o povo disso. Lembrava o povo sobre a substituição. O povo teve que imolar um cordeiro. O cordeiro foi o substituto do povo. Porque só assim o povo seria poupado. Além de lembrar isso, o povo lembrava o povo sobre a morte do inocente. O cordeiro era inocente. O cordeiro precisava ser sem defeito. O sangue do cordeiro teria que ser derramado e passado nos umbrais das portas. Para que o povo fosse poupado da morte e do vingador. A Páscoa haveria de lembrar o povo sobre a importância da fé. Não basta ouvir sobre a instrução de Deus. Não basta imolar o cordeiro e ficar nisso sem passar o sangue nos umbrais das portas. É preciso ter fé. E além da fé, é preciso ter, como acompanhamento da fé, obediência. Creia e obedeça. E assim o povo se fez. E assim o povo agiu. E assim o povo agiu. E o povo foi preservado. Porque a Páscoa trazia em seu conteúdo e na sua prática, era um sinal de proteção. Quem estava debaixo do sangue, o exterminador chegava e passava por cima da casa. Se não tinha marca do sangue, o primogênito era exterminado. Morria. Era executado. Mas quem estava debaixo do sangue, era poupado. Porque havia a marca da proteção. O inocente foi molado. Alguém foi o substituto. O cordeiro foi o nosso substituto. O povo então manifestava com isso, fé e obediência. E agora chega a vez desse povo, que tem a oportunidade de participar da Páscoa. De perceber a importância da unidade. A importância da comunhão. Da comunhão com Deus. E da comunhão com seus irmãos. Estamos unidos. Estamos unidos. Uns aos outros, pelos laços do sangue do cordeiro. Somos um só povo. Uma só família. A Páscoa, irmãos, era símbolo de vida. Quem estava debaixo do sangue, tinha vida. E a vida era preservada. Mas a Páscoa também era símbolo de morte. Quem não estava debaixo do sangue, que era incrédulo, seria executado. Penalizado com a morte. A Páscoa, irmãos, é a celebração de uma nova vida para esse povo. Antes libertos do Egito. Agora o povo está na terra prometida. Agora em posse da terra prometida. Rememorando Deus é fiel. Deus vela pelas suas promessas. Deus é imutável. Deus nos trouxe até aqui. Deus cumpriu tudo quanto prometeu. E o povo agora celebra a Páscoa. Num ato festivo e memorável. Louvado seja Deus. A Páscoa mostrava então para aquele povo a libertação. E apontava ao mesmo tempo para o cordeiro que haveria de vir para tirar o pecado do mundo. Aquele cordeiro imolado, ele tanto fazia alusão daquele ato histórico. Mas ele também tinha esse aspecto escatológico, futuro. Apontando para aquele de quem João Batista haveria de dizer. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. Nosso Senhor. Aquele que foi levado para a cruz como ovelha muda para o matadouro. Ele era uma tipificação. Ou melhor dizendo, o cordeiro era uma tipificação. De Cristo Jesus. É nesse espírito que o povo está participando da Páscoa. O cristão não celebra a Páscoa. O cristão não participa da Páscoa. Mas o cristão participa da ceia. Que é da mesma natureza. Que assumiu o lugar da Páscoa. Que é o símbolo também da aliança de Deus conosco. Que foi selada com o sangue de Cristo de uma vez por todas. O sangue que não encrobe o pecado. Mas que remove o pecado. Ah, que maravilha. Quando o povo de Deus tem essa compreensão. E vem para o ajuntamento para se achegar. A mesa da comunhão. A Páscoa apontava para o passado. E apontava para o futuro. Assim a ceia também. A ceia, quando nós participamos da ceia. Ela aponta para o passado. Cristo morreu na cruz. Cristo levou os meus pecados. Cristo levou as minhas culpas. Cristo rompeu e demoliu a parede. Que me separava de Deus. Cristo assumiu as minhas culpas definitivamente. Mas aponta também para o futuro. Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. E quando Ele voltar estarei com Ele para todos sempre. A Páscoa cumpriu o seu propósito. E o cristão não celebra a Páscoa. Mas celebra a ceia mensalmente. No nosso caso na IPG2. Duas vezes por mês. Eu sou da ideia que poderíamos ter todo domingo. Mas para não cair na banalização. Que às vezes a nossa mente letárgica vai se distanciando. Então a gente escolhe participar. Duas vezes por mês. Quando você vem. E participa. E recebe aquele pedacinho de pão. E o cálice. Você está rememorando uma das coisas mais sublimes do amor de Deus. Da graça de Deus. O que a ceia fala do que Cristo fez por nós na cruz. E quem está debaixo do sangue de Cristo. Não entra em juízo. Passou da morte para a vida. Uma mensagem aos inimigos. O povo submetido a circuncisão. O povo celebra a Páscoa e o povo come do fruto da terra. Versículo 12. 11 e 12. Diz aí o texto. Eu acho impressionante. Essa passagem. Pequena passagem. Porque a vida de Israel. Foi marcada o tempo todo pelo milagre da providência. Deus fez jorrar a água da rocha. Deus preservou as sandálias nos pés do povo durante 40 anos. As vestes não envelheceram. E Deus mandou. Abriu os céus e mandava diariamente. O pão dos anjos para alimentar aquele povo. Deus operou milagrosamente. Graciosamente. Por 40 anos. Na vida. Desta igreja. Do seu povo querido. Mas o que me impressiona. Nesse contexto. Dentre outras coisas. É a vida comum durante a caminhada. Já parou para pensar nisso? A vida comum durante a caminhada. Foi um verdadeiro milagre da graça de Deus. A caminhada. Não apresenta nenhuma interrupção. Da vida cotidiana. Das coisas comuns. A vida não era fácil no deserto. Mas não há interrupção. Do exercício das coisas comuns. Por exemplo. Houve casamento. Durante aqueles 40 anos. Sabia? O sujeito armava a tenda ali do lado. O menino olhava para a menina ali. Opa. Aquela menininha ali. Pai. Estou apaixonada por aquela menina. E os pais entravam em acordo. E casavam pessoas. De repente a menina começava a olhar o menino. E houve casamento. Houve casamento. E o povo teve filho. E você sabe que para ter filho. Qual é o processo natural. É preciso casar. E é preciso fazer sexo. Então. Essas coisas comuns. Aconteciam no deserto. Você fica pensando que esse povo. Não participa das coisas comuns da vida. Casamento. Festividade. Comemorações. As coisas comuns. Dentro da legalidade da vida conjugal. Acontecia. Irmãos. E isso tudo é uma experiência extraordinária da graça. Do milagre da providência. Da jornada da fé. Essas coisas não são interrompidas. Enquanto eles rumavam. Eles experimentavam isso. E recebiam o cuidado de Deus. Extraordinariamente. Mas agora de posse da terra. Agora depois de participar da Páscoa. E de comer do fruto da terra. Da terra que manda leite e mel. Terra fértil. Terra produtiva. Terra como símbolo de prosperidade. O céu se fecha. E o maná não desce mais. Porque agora. Deus continuará cuidando do povo. Mas de modo ordinário. Agora é preciso trabalhar. É preciso plantar. É preciso colher. Deus manifesta a sua providência extraordinária. Em momentos específicos da história. Mas quando chega o momento do exercício ordinário do dia a dia. Deus continua cuidando de você. Mas agora você precisa batalhar. Você precisa estudar. Deus cuida de você te dando saúde. Deus cuida de você te dando inteligência. Deus cuida de você colocando diante de você uma porta de emprego. Uma oportunidade. Então isso é a providência de Deus. Só que manifestando-se de outro modo. Quando isso acontece então. O texto diz assim. E não tiveram mais os filhos de Israel. Cessou o maná. Cessou o maná. O extraordinário tem. Cumpriu seu papel. E agora. Vai para essa outra esfera. O que aprendemos? Aplicação contra isso. Que enquanto o povo caminhava. Deus agia. Extraordinariamente. E agora que o povo está na terra. Deus continua agindo. Mas de outro modo. E o que a gente precisa aprender com isso. Enquanto nós caminhamos para Jerusalém. Celestial. Experimentando o cuidado de Deus. Que o maná. É uma prova incontestável. Primeiro. Da paternidade de Deus. Deus é o nosso pai. É por isso que o Senhor Jesus orienta. Não andeis ansiosos. Maravilhosos. De coisa alguma. Observem. Os pássaros. Eles não plantam. Eles não constroem celeiro. E entretanto. O vosso Pai Celeste cuida deles. Então. Deus é o nosso pai. Deus era o pai de Israel. Deus é o pai da igreja. É Deus. É que é o nosso pai. Descansemos nele. Tanto no aspecto extraordinário. Como ordinário. Deus cuida de nós. Segundo. Prova incontestável. Da bondade de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Cuidando de nós no deserto. Nos dias maus. Nos dias difíceis. E Deus é bom. Cuidando de nós. Nos dias bons. Nos dias de fartura. Nos dias em que Deus nos contempla. Com tantas outras bênçãos. Deus é bom o tempo todo. Deus também nos ensina. Por meio. Dessa prova incontestável. A sua onipotência. Deus é poderoso. Só Deus pode abrir a janela dos céus. E mandar pão dos anjos. Para alimentar o povo. Durante 40 anos. Deus é poderoso. Irmãos. E Deus continua sendo providente. Ele é rico. Em graça. Para suprir. Todas as nossas necessidades. Em Cristo. Eu termino. Faça primeiro, irmão. O mais importante. Eu não sei como você tem lidado com as questões do dia a dia. Eu não sei o que você tem elegido como prioridade. Algo essencial. E que talvez seja um equívoco da sua parte. Antes de ir para a batalha. Antes de partir para as ações. Cuide da sua vida espiritual. Cuide do seu coração. Alimente-se da palavra de Deus. Tenha vida com Deus. Consagre-se a Deus. Viva na presença de Deus. Ande na presença de Deus. O ser bem sucedido vai demandar disso. Reavalie como tem sido a sua vida. Não descuide das coisas que são essenciais. Das disciplinas cristãs. Vida de oração. Vida de comunhão. O estar inserido no meio do povo de Deus. Participando do culto solene. Participando dos sacramentos. Valorizando e obedecendo o mandamento do Senhor. No que diz respeito ao dia do Senhor. Não seja profano no que diz respeito a essa matéria. Há muitos crentes enfraquecidos. Porque negligenciam o dia do Senhor. Pensa que Deus não leva isso em conta. Que Deus é um bonachão. Não, ele tem isso aí. Mas isso aí é mais questão de instituição. De igreja. Não. Isso é para ser levado em conta. Sim. Isso é da palavra de Deus. No Senhor Jesus Cristo nós temos tudo o que precisamos. No Senhor Jesus Cristo nós estamos plenamente supridos. No Senhor Jesus Cristo nós recebemos as marcas da aliança. Pelo Senhor Jesus Cristo nós recebemos o sacramento do batismo. Uma nova identidade que traz essa ideia de pertencimento a Deus e ao povo de Deus. Recebemos a ser do Senhor. Que elemento visível da graça de Deus memorável. Que tanto alento traz ao nosso coração. Em Cristo, nele nós já gozamos da bem-aventurança eterna. O povo estava na terra já usufruindo da fartura. Em Cristo nós já experimentamos fartura de vida. E ela vai se plenificar por ocasião da sua vinda. Agora, me permita dizer a você nesse momento. O sacramento não é um rito. Os sacramentos não são ritos dissociados de uma prática genuína. Cuja evidência é a fé. E cuja comprovação da fé é a obediência. Quem já passou ou já experimentou o sacramento do batismo. Quem já professou a fé. Quem se aproxima da mesa do Senhor. Precisa revelar. A demonstrar as evidências da fé. Por meio da obediência. Lidando e tratando seriamente com as coisas de Deus. Porque a fé. De um salvo. Daquele que recebeu a marca de Deus. Da aliança de Deus. Deve acompanhar a vida. Numa comprovação de uma vida transformada. Não se pode negligenciar. Isso não são ritos vazios. E a obediência. As coisas de Deus. E a palavra de Deus. Deve acompanhar a fé daqueles que recebem os sacramentos. Você não pode. Você não deve. De maneira alguma. Receber o sacramento do batismo. E dizer que é membro da IPG2. E viver no dia a dia. Como se você não pertencesse à igreja de Deus. Em o nome de Jesus. Não viva desse jeito. Quem tem o selo da aliança. Deve viver de modo compatível. Aquele que fez aliança conosco. E assim. Estamos preparados para dar um novo passo. Para as batalhas da vida. Que Deus nos abençoe.